Bom dia, Bela. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rai. Eu sou Elisa, eu sou de Campinas. Eu quero mostrar o meu mundinho, meu cantinho. Esse meu herdário aqui é recente. Eu tô colocando todas as que eu tinha no tronquinho. Elas estão já respondendo muito bem. Essa catleia é da família Bela. Olha a saúde da minha porta, também da Bela. Minha outra catleia. Essa daqui é o que eu salvei, que ela estava dodói. Essa daqui é a minha Sherry Baby. Essa aqui é a Chocolate. Essa daqui é a minha Wanda, que tá linda. Olha as raízes, super saudáveis. Aqui eu tenho uma fal que vai me dar umas florzinhas. Essa maravilha que tá me soltando uma haste. Essa maravilha chegou ontem.